Bom dia, pessoal. Beleza? Bota o like para mais um vídeo. Se inscreva no canal que não é inscrito. Bora para mais um vídeo, pessoal. Rapaziada, mais um dia começando. Lembrando a todos que a gente tem vídeo todos os dias no canal. Então ativa as notificações aí para vocês não perderem. Beleza? Vamos que vamos. Vamos para cima. Mais um dia, hein? Olha. Tá f***. Entrei na rodovia com tudo. Tchau. 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 O cara freou bem aqui O cara freou bem aqui O cara freou bem aqui A cabine é bonita 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 Vamos lá. Chegamos, hein? Ué? Estou assustado, filho. 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 Fui. Estou assustado, filho. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri